Fala Dev! Vai que brito na área pra mais um vídeo aqui no canal. Então o que a gente vai fazer? A gente vai clicar nesse botão material complementar, ele vai abrir uma página do Figma Community, tá? Você tem que ter uma conta no Figma, fazer a conta no Figma, tudo certinho, e pegar uma cópia. Todos os passos, pessoal, de criar conta, de ter Git, GitHub que a gente vai fazer no final, de instalar aplicativo, tudo isso tem dentro do DevLinks, então é essencial você ter aquele acompanhamento lá, pra que aqui você não fique nem perdido nem perdida com as coisas que a gente vai fazer, tá bom? Você vai clicar no botão Get a Copy, e aí ele vai abrir pra você um Figma com o projeto. Então mais uma vez, Dani, obrigado por codar esse projeto pra gente, e a gente vai analisar aqui. O Dani, ele colocou aqui pra gente algumas anotações, por exemplo, ele falou ao clicar no botão 360 graus, a página deve exibir uma das duas opções, então significa que isso aqui é um botão, eu tenho que clicar e tem que aparecer uma das duas opções. A opção 1 é trocar a imagem estática por um GIF que ele disponibilizou nesse link, que eu já vou clicar aqui e deixar o link abrindo ali, depois eu vejo. E a opção 2, trocar a imagem estática por um modelo 3D, que possa ser navegável, arrastar o mouse, e que é algumas dessas coisas que o pessoal da comunidade fez, tá? Eu vou escolher fazer o GIF, né, porque o grande lance eu gosto de ensinar vagarosamente pra quem está começando, então o pessoal ali fez coisas bem mais avançadas, tá lá, é pra você aprender com eles também e tudo mais, comigo aqui, coisas mais básicas possível pra pessoa conseguir chegar até o final, beleza? E aí ele fala que ao clicar no X, a página deve voltar a exibir a imagem estática. Super tranquilo, tá? Super tranquilo. A gente vai fazer isso daí então. Uma coisa que eu sempre gosto de falar aqui, né, antes da gente já até iniciar o projeto de fato, é a gente fazer a análise da estrutura do projeto, porque a estrutura do projeto é o HTML. E quando entra o CSS, que faz a parte bonita das coisas, eu gosto sempre de lembrar que o CSS enxerga tudo e o HTML enxerga tudo como caixas. Então o que eu já imagino aqui, eu quero só compartilhar o que tem na minha mente. Quando eu olho, eu já imagino que tem uma caixa aqui fora, tá bom? Quero só que você imagina comigo. Eu não consigo fazer uma caixa quadradinha, não adianta. Já tentei. Eu imagino que tenha uma caixa aqui que vai conter essa imagem e esse botão, né, então é uma caixa que tem mais caixas dentro, então perceba que é uma caixa como uma caixa de papelão que você vai colocando uma caixa dentro da outra caixa, tá bom? Isso é muito importante porque isso é fundamental pra gente fazer os nossos códigos. Então aqui eu vou ter uma caixa que tem outra caixa, outra caixa, cada uma dessas caixas é uma tag HTML, tá bom? E aqui tem uma outra caixa. Cada uma delas é uma tag HTML. Então, assim, são muitas caixas que você pode imaginar aqui comigo e é isso que faz a gente poder entender melhor como que funciona esse universo na hora da construção ali. Então vamos começar construindo. Na aula passada, ou no último, bora codar na verdade, eu já construí um Git pra poder subir os códigos, tá legal? Lembrando que essa última aula, ela está na plataforma da Rocketseat e você pode ter o acesso imediato ao acessar lá e ver exatamente o que eu resolvi no último projeto e ter a listagem de todos os projetos do hashtag bora codar. Então eu vou começar aqui com uma nova pasta, vou colocar 02, tá? E aqui eu vou colocar o index.html, importantíssimo, .html e aqui eu inicio o meu HTML com uma exclamação. Botei uma exclamação, o HTML começou. Eu troco aqui para o pt-br, aliás, eu coloco uma exclamação, tá? E dou um enter, tá bom? Porque se não, a pessoa vai colocar uma exclamação, vai ficar olhando e não deu certo. Dou um enter. pt-br e aqui eu vou colocar como product card, card, ok? Ok, o cartão de produto, agora eu preciso linkar um CSS aqui. Então eu vou colocar no style.css e aqui para criar o link, eu vou colocar aqui, ó, link e eu coloco style.css, ele vai procurar o style aqui nessa página, tá bom? Nessa pasta. Muito bem, tá criadinho. Agora eu vou ambientalizar o meu VS Code, tá? Eu vou criar uma coisa nova aqui, .vscode, tá? Tudo isso também a gente cria lá no DevLinks, tá? Eu vou colocar uma pastinha, um arquivo chamado settings.json settings.json e aqui eu vou colar um json deixa eu ver aqui, fonte json que vai organizar para mim esse meu editor. Mas para o meu editor ficar dessa organização, eu tive que instalar antes aqui o Live Server, Material Icon, OmniTheme e Prettier, tá? Todos esses quatro plugins, eu preciso ter instalado essas quatro extensões aqui. Que também ensino lá no DevLinks, tá bom? É... Não sei se é chato às vezes ficar repetindo, pessoal, mas eu preciso ajudar você a se situar, porque às vezes a pessoa fica perdida, perdida, fica triste, né? Por não estar entendendo algumas coisas, mas lá a gente ensina tudo, gratuitamente. Bom, agora que tem essa configuração, o ambiente está do jeito que eu gosto, está bacana, né? Eu vou abrir esse index.html no meu, no meu próprio, na minha página aqui, no meu navegador e vou só organizar ele, arrastando ele ou trazendo ele para essa parte de cá para eu poder vendo, né? Enquanto eu estou desenvolvendo, eu quero ir vendo a página. Vou deixar ali daquela forma, essa aqui eu vou dar uma fechadinha, beleza? Vamos lá? Uma fechadinha aqui, aí eu vou alternando entre os programas. No meu index.html, então, eu vou começar aquela estrutura que eu falei para você. Então, aquela estrutura vai receber um ID app. Então, é uma div, uma caixa genérica, que tem uma identificação como um RG, tá? E o RG dela é o app, tá bom? Dentro do app, eu quero colocar um lado, uma div de um lado que vai ser o product image e uma div de outro lado que vai ser o product details, tá bom? Na product details, eu tenho um H4. Pensei em um H4, vai ser esse carinha aqui, ó. Código. Ah, peraí. Aqui. Vai ser o código, tá? Então, posso até copiar aqui, ó. Chegar até lá. Ctrl C, Ctrl V, para eu não escrever tudo de novo. H1 vai ser o texto. Chego lá, clique, clique. Ctrl C, Ctrl V. No Mac é Command, tá? Quando eu bato um Command S no Mac, ele faz uma formatação automática para mim aqui e deixa tudo mais visualmente bonito. Agora, esse R$4.000, que é o price. O price, eu vou colocar como um P. Price. Coloquei o valor, ok? Uma tag P. E vou ter uma tag Button. Essa tag Button vai receber o adicionar a cesta. Tá bom? Para eu adicionar a cesta. Aqui faltou um Azinho grande. Fechado? Então, se eu olhar aqui, eu tenho o código, tenho o texto, o valor, price, né? E um botão adicionar a cesta. Aqui, ao lado dele, nós vamos ter o Image. O Product Image. No Product Image, o que eu imagino aqui? Nós vamos ter uma imagem do sofá que eu vou exportar aqui. Então, eu vou clicar aqui. Temos essa imagem aqui do sofá. Nessa aba Design, eu vou procurar aqui como JPG, um X, e vou exportar essa imagem. Save As. Aqui dentro, pessoal, eu vou criar uma pastinha. Assets. Dentro da onde, Mike? Antes de eu exportar, deixa eu te mostrar onde que eu estou criando essa pastinha, para você entender. Essa pastinha foi criada aqui, ó. Assets. Se você não quiser criar por lá, né? Ou uma outra maneira de você criar ela, é clicando aqui. No meu caso, está no 02, tá? Se o seu projeto não estiver nessa estrutura, tudo bem. Provavelmente, você vai estar só na pasta normal aqui. Você vai clicar no papelzinho e colocar Assets. Pronto. Dentro dessa pastinha agora, de fato, eu vou exportar a minha imagem, tá bom? Eu vou exportar nessa pasta Assets. Eu vou escrever ela como Sofá. Salvei. Beleza? Ficou um Sofá.jpg. Depois eu vejo ali. Agora, eu vou pegar o meu Sofá GIF. Eu cliquei nesse link aqui antes, deixei carregando aqui. Tem o Sofá GIF. Vou abaixar aqui essa imagem. Download. Vou baixar, né? No Download. Vou salvar. Aqui eu vou renomear para Sofá também. Ele vai ficar automaticamente com uma extensão .gif. Vamos ver isso no nosso editor de código. Aqui no Assets, você vai ver um Sofá.gif e um Sofá junto .jpg. Nossa. Ficou difícil. Eu vou colocar como jpg. É dessa forma, tá? Sofá.jpg, Sofá.gif. Tá legal? Então, temos o GIF do Sofá e temos ele estático. São os dois jeitos do Sofá. Legal. Voltando para cá, eu vou exportar agora também esse ícone 360. Então, ele está aqui, ó. Eu vou clicando até chegar nele. Encontrei esse vetor. Cliquei com o botão direito, pessoal. Copy, paste, SVG. Eu gosto de ensinar dessa forma, mas eu vou ensinar de uma outra forma aqui também. Clicando aqui no vetor. Vem aqui no botão Export. Você vai escolher aqui como SVG e Export Vector. Save as. E aí você vai renomear ele para, quem sabe, 360. Tá bom? 360. Pronto. Outra maneira, outro botão da gente exportar é o botão de X. Cliquei aqui, Export, as SVG. Importantíssimo, se é SVG, tá bom? Export, Save as. E aqui eu coloco como Close. Close.SVG. Ok? Vamos analisar? É importante que ele fique 360.SVG, Close.SVG, Sofá GIF e Sofá JPEG. Então aqui nós temos os nossos que a gente chama de Assets. São os materiais que a gente precisa adicionar aqui, tá bom? São os materiais de uso. Vamos adicioná-los. Então, analisando a caixa aqui, como eu falei, eu analiso que tem uma caixa que vai conter o botão de X, Outra caixa que vai conter o botão de 360. Beleza? Como que a gente faz isso? Vou chamar de botão mesmo. Dentro eu vou colocar Image. E aqui vai ter .barra Assets barra 360. E aqui eu coloco assim, clique no botão para animar o sofá. Pronto. Clique no botão para animar o sofá. Lembrando, essa Tag Out, ela serve para leitura para quem tem necessidade visual, não consegue ver o botão. Então ela vai ler. Dessa forma, quando chegar na imagem vai ler. Clique nesse botão, clique nesse pode ser, né? Clique nesse botão para animar o sofá. Então a pessoa, ah, então se eu clicar aqui, mas a pessoa não vai ver, né? De qualquer forma, não tem problema. Mas é importante a gente deixar esse texto alternativo. Lembrando que esse texto alternativo também serve para os motores de busca. Que não conseguem ver aquela imagem do botão. Não conseguem ver aquele 360. Ou qualquer outra imagem. E aí é legal você descrever sempre o que é a imagem. Tá bom? Então só fica essa noção aí para você. Aqui um ponto Assets. Aqui a gente vai colocar Close.svg. E no alternativo a gente vai falar parar de animar o sofá. E é importante lembrar também que esse alternativo também vai servir para ser apresentado caso essa imagem não seja encontrada. Legal, agora temos os dois botões aqui aparecendo. Ok. Após os botões eu vou colocar as imagens. Nós temos a imagem do sofá estático. Que é o sofá ponto JPG. JPG, tá? Então sofá. E temos uma imagem do sofá em GIF. Ok? Sofá animado. Olha só. Aqui eu vou colocar um ID. E eu vou colocar esse ID como Animated. Sofá animado. Aqui eu vou colocar um ID, um identificador para ele. E eu vou colocar esse como Static. Um sofá estático. Tudo bem? Nesse botão eu vou colocar um ID nele. E vou colocar como BTN. BTN Static. E aqui eu vou colocar como um ID BTN Animated. Faz sentido? Será? Não. BTN Close faz muito mais sentido. E BTN 360. Pronto. Muito mais sentido. Porque daí eu falo o que é o botão. Então esse monte de ID aqui vai me ajudar a eu entender o que são os elementos que eu estou colocando. Para quê? Para o CSS e para o JavaScript que hoje eu vou aplicar JavaScript com vocês, tá? No CSS então, vamos começar. Lá nos nossos estilos, tá? Eu vou começar definindo algumas variáveis aqui para a gente usar no nosso projeto todo. Antes da gente organizar ali, as variáveis serão. Vamos abrir aqui o root. Eu quero ter uma variável de BG Color, tá? Já coloco aqui qual que vai ser. Uma variável de Text Color. Já coloco daqui a pouco o que vai ser. E por enquanto vai ser isso. Vamos lá. Para pegar essas variáveis, eu vou clicar no projeto. Aqui, ó. Tá? No fundo do projeto eu tenho isso aqui, essa cor. Então esse é o BG Color. Copiei lá. Ctrl C. Hashtag. Ctrl V. Tá bom? Ou Command. Command C. Command V. No caso do Mac. Command C. Command V. No Windows e Linux. Ctrl C. Ctrl V. No Text Color. Aqui a cor do texto vai ser com certeza esse daqui. Tá bom? Ctrl C. Volto aqui. Text Color. Hashtag. Ctrl V. Lembrando. Mac. Command C. Command V. Beleza. As cores estão aqui. Para quê? Para que eu possa pegar, por exemplo, o meu body e mude a cor do fundo. Background Color. Opa. Com a cor do var, tracinho, tracinho. BG Color. Usando a variável para a cor de fundo, ó. A cor de fundo ficou todinha. Vi que tem um risquinho aqui na imagem. Depois a gente vê um jeito de remover ele. Caso... Eu acho que deve ter problema na minha exportação. Não tem problema. Pois eu vejo isso. Aqui dentro do body, pessoal. Todos os elementos dentro do body vão ter uma cor que vai ser a variável. Text Color. Tá bom? Eu gosto de fazer dessa forma. Todos os elementos ali dentro vão ter uma cor dessa... Dessa... Aí, ó. Deu certo a cor. E vamos pegar agora as fontes, tá? As fontes utilizadas aqui... Eu gosto de clicar na aba Inspect porque aqui eu venho com mais detalhes de código. Eu acho legal. Font Family Lato de peso 300. Essa daqui. Font Family Crimson Pro peso 600. Essa daqui. Font Family Lato peso 400. E essa daqui. Lato 400. Então temos um Lato 400. Temos um Lato 300. E temos um Crimson Pro. Temos um Crimson Pro 600. Onde que eu encontro isso, pessoal? Pontes. Google. Ponto com. Aqui. Né? Eu vou dar uma limpadinha aqui. Nessas fontes que existem aqui. Você provavelmente, se está entrando pela primeira vez, vai ver dessa forma. Aí você vai fazer o quê? Vai colocar aqui. Crimson Pro. Aqui, ó. Clicou aqui. E ela é do peso 600. Você vai clicar nesse maisinho. Depois que você fez isso, só pra você ver se ela foi adicionada, você clica aqui nesse ladinho aqui, ó. View Selected Families. Cliquei aqui. Tá ali. Crimson Pro. E vou colocar agora, clicando aqui. Lato. A Lato 300. Cliquei aqui. Light, né? 300. E a 400. Regular. Cliquei aqui. Então ela vai aparecer tudo aqui pra você dessa forma. Isso aqui é importante. Dá um clique aqui, ó. Dois, né? Uns cliques. Só pra copiar. Esse está copiado. Agora você vai voltar pra cá no seu index HTML. Aqui, antes do meta, você vai colar. Ctrl V. Colou tudo aqui. Show de bola. Volta pra cá. Copia essa parte aqui das regras. Cliquei aqui no botãozinho várias vezes. Voltei pra cá no CSS. Eu vou colar aqui as regras. E essas regras são o seguinte. O Lato. Na minha leitura aqui, pessoal. O Lato vai pra todas as fontes menos pra esse H1. Então no H1, já vou arrumar aqui, ó. Já vou deixar aqui pra eu não esquecer. O H1 vai receber esse Font Family Crimson Pro. Beleza? Se eu olhar aqui, ele pegou ali o jeito certo. Mas aí a gente vai faltar, nossa, muita coisa pra arrumar aqui. Então vamos lá. O que eu vou fazer pra começar a organizar visualmente isso? Eu vou sumir com o botão Digi Fechar e com a imagem girando. Tá? Então eu venho aqui. Hash Product Image. Nós temos lá dentro, vou ir direto no, nós temos o BTN Close. E nós temos vírgula pra pegar dois elementos, né? Eu quero pegar os dois elementos ali. Qual que é o outro? É... Animated, né? Animated. Então através do seletor de ID, ou seja, cada tag aqui, cada caixinha tem um ID. Então eu tô pegando o ID do botão Close. Opa, então ele vai pegar esse elemento lá, ok? E estou pegando o Animated, ele vai pegar esse elemento e vai sumir com eles. Display None. Beleza? Sumiu com eles. Fechou. Por enquanto tá bom. Agora eu vou arrumar essa estrutura de deixar um ao lado do outro. Pra deixar um ao lado do outro, eu vou pegar o meu App. Eu vou colocar o Display como Flex. Ficou um ao lado do outro. Eu sei nessa leitura aqui, eu já vi, que ele tá meio que alinhado bem ao meio, tá? Então se você tem que imaginar comigo, uma caixa, né? Uma caixa, que é o App. Os elementos... Imagina que tem uma linha que cruza essa caixa bem ao meio assim, tá? Então ao invés dessa caixa aqui estar lá em cima, ela está lá em cima agora. Já vou te mostrar ali. Eu quero colocar ela aqui ao meio. Pra que ela fique bem ao meio. Legal? Ó, deixa eu te mostrar essa caixa lá em cima. Ó, tá vendo que ela tá lá em cima. Então, você tá imaginando a caixa comigo aqui, App, tá? Esse carinha tá lá em cima. Eu preciso trazer ele bem ao meio. Ele tem que ficar bem alinhado ao meio, balanceado. Isso é muito fácil. Eu coloco aqui Align Items como Center. A partir do momento, né, que essa caixa App, ela é Flex, os filhos dela, os elementos dentro dela, serão flexíveis às propriedades que eu for colocando aqui. Ok? Uma outra propriedade que eu enxergo que tem aqui é um espaço entre esse botão, que esse botão aqui é o final da minha caixa, né? Um espaço de 63. 63. Então, esse espaço eu dou com Gap. Gap. 63 pixels. Ele vai dar um espaço ali, tá? Show de bola. Agora eu quero pegar toda essa caixa aqui, App, e colocar ela bem aqui no centro, ó. Imagina uma bolinha bem aqui no centro, eu quero deixar ela bem aqui. Pra isso, eu vou pegar o meu corpo, o Body, e vou colocar uma altura nele, definir uma altura de 100 Viewport Height. Viewport é toda essa parte visível aqui. No momento, o Body, ele, antes dessa propriedade, o Body vai ter a altura do elemento, dos elementos que tem dentro dele. No caso, o elemento App, que tem essa altura, ó, vou te mostrar aqui. Eu adoro fazer isso daqui, porque isso aqui dá muita clareza. Border, um Pixel Solid, Red. Você vai ver a caixa App. A caixa App tem esse tamanho. Sem o Height, aqui do Body, o Body tem esse mesmo tamanho. Quando eu coloco esse Height de 100 Viewport Height, o Body agora vai ter o tamanho até aqui embaixo. Tá bom? Vamos ver se eu colocar uma borda. Um Pixel Solid, Red. Vamos colocar Green, sei lá, só pra ter uma diferença de cor. Então, nós temos uma caixa que tá indo até lá embaixo, ó, tá vendo? A caixa Body tá indo até lá embaixo. E ela poderia não estar indo até lá embaixo se eu não tivesse daquele jeito, ó. Dá pra ver bem pouquinho o verdinho terminando ali. Outra coisa é que o Body, ele tem espaços aqui, tá vendo? Espaços. Então, deixa eu voltar aqui, deixar isso aqui, tirar essa cor. Pra tirar os espaços, eu gosto de resetar o CSS tirando todos os espaços, Margin, tá? Como zero. Todos os preenchimentos internos das caixas como zero, porque toda caixa tem preenchimentos ou não internamente. E gosto de pegar a medida da caixa Box Sizing como Border Box. Esse momento aqui com vocês, pessoal, é um momento onde a gente coloca em prática o nosso conhecimento. O momento da gente ganhar esse conhecimento que eu tô mostrando pra você chama-se Projeto Dev Links, que eu deixei lá pra você. Porque aquele projeto, ele está bem montado pra te dar todas essas bases aqui. Lá eu abordo cada uma das propriedades e explico certinho cada conceito que existe, beleza? Então aqui a gente vai fazer as coisas. Vou tirar então isso daqui, você já viu a caixa ali, agora eu quero colocar essa caixa bem aqui ao meio. Por isso, eu posso pegar o meu Body, colocar um Display nele como Grid. O Display Grid vai simplesmente já jogar bem aqui ao meio, mas eu ainda gosto de colocar um Place Content ou Place Items como Center. Eu ainda gosto de fazer isso, porque aí ele vai centralizar até essas lateraisinhas, tá? A parte lateral dele também será centralizada. Show? Beleza, então agora esse botãozinho aqui, ele tem que vir aqui pra esse canto da caixa. Essa caixa aqui, a caixa... Vou pegar aqui. A caixa Product Image. Eu vou colocar... Opa, Image. Vou colocar aqui pra vocês uma Border, um Pixel, Solid Red. Você vai ver o botão aqui embaixo, após a imagem. Normal, esse é o comportamento do CSS junto com as tags HTML. Me sumiu tudinho as palavras. Então, eu preciso posicionar ele de uma maneira absoluta nesse quadradinho. Então, olha as palavras que eu falei. Eu preciso pegar o Product Image e dentro dele eu tenho botões. Eu preciso posicionar de uma maneira absoluta dentro dessa caixa. Mas nesse exato momento, eu quero colocar ele aqui nessa lateral, que é Write. O nome daquilo ali é Write, lado direito. Eu só uso essa propriedade Write. Ela só é disponibilizada pra mim, por eu ter usado Position Absolute aqui. Ou um Position diferente do padrão que é das tags, tá? Então, Position Absolute me permite usar a tag Write. Então, eu falei que eu quero posicionar na direita, no número zero da direita. Mas, quando eu crio Position Absolute, ele fica absoluto em relação à página inteira. Por isso, ele tá lá no cantinho da página. Para ele ficar absoluto em relação a essa caixa, eu pego essa caixa, que é o Product Image, e falo que o posicionamento nessa caixa é relativo. Então, para ele ficar relativo a essa caixa, então, eu coloco nessa caixa o Position Relative. E ali ficou o botão aonde eu quero. Ok? Vou tirar esse carinha daqui pra você poder enxergar melhor. Pronto. Ah, faltou a imagem agora. Tirar essa linha debaixo da imagem é bem tranquilo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui no meu Product Image. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Eu quero pegar a imagem. A imagem, se eu pegar daquela forma, tá? Se eu fazer assim, ó. Dentro do Product Image, procura toda a tag Image. Toda. Então, ele vai pegar toda a tag Image. Ele vai pegar essa, essa, que é o que eu quero mexer. E vai pegar essas outras também, que estão dentro da tag Button. Pra eu pegar somente essas tags que estão fora da tag Button, eu vou falar assim, ó. Product Image, pegue o primeiro nível de tags Image. Essas aqui estão no segundo nível, tá bom? Porque tags que estão no primeiro nível, são tags que a gente consegue ver assim, ó. Div, tag do primeiro nível, tag de primeiro nível, tag, tag de primeiro nível. Essas outras estão no próximo nível. Então, você vai vendo que elas vão descendo os níveis, tá? Então, pra eu pegar o primeiro nível de imagem, eu coloco aqui esse sinalzinho. Agora, todas essas imagens, elas vão ter largura e altura definida por essa, por esse cara aqui. Deixa eu ver que tamanho que é essa imagem. Não é esse tamanho aqui, né? Apesar de estar aqui desse tamanho. Deixa eu ver se é mesmo. É, ela tem, ela tá um pouco confusa aqui pra mim. Porque, às vezes, ela fica pequena assim, de 449 por 222. Eu vou pegar esse tamanho, tá? Então, eu vou colocar uma largura de 449? Já esqueci. 449, tá? Por uma altura de 222 pixels. A imagem deverá se encaixar nessa caixa que eu tô criando aqui, removendo essa linha. Pra remover essa linha, eu vou colocar aqui um Object Fit como Cover. Então, ele faz um jeito de encaixar a caixa dentro da imagem. Então, imagina que a imagem é uma caixa. E a imagem em si, ela vai cobrir toda essa caixa. Cover significa cobrir. Fit é encaixar. Então, encaixa o objeto. O objeto, de fato, é a imagem, né? Então, encaixa o desenho em toda essa caixa, cobrindo toda essa caixa. Por isso que a linhazinha embaixo, ela some. Porque nesse exato momento, ele está meio que cobrindo tudo. Pega um cobertor e cobre tudo. Então, some o que está pra fora, né? O que estaria pra fora dessa cobertura de caixa. Tá legal? O que a gente vai fazer agora... Ah, tá. Tem muita coisa ainda, né? Antes da gente chegar no botãozinho aqui, deixa eu fazer essa seçãozinha aqui do lado. De uma maneira bem rápida também. A gente tem um código aqui que está recebendo as seguintes propriedades. Ó, você sempre vai perceber que o Figma vai trazer muitas propriedades. Não são todas elas que importam pra gente. Importa pra mim aqui, nesse exato momento, essas três aqui. Por quê? A cor a gente já colocou. Essas aqui não precisa, né? Todos esses detalhes não precisam. Tudo bem? Largura de texto, altura de texto. É tudo automático. Eu não preciso mexer nisso. Ok? Então, o H4... Ele vai receber essas propriedades aqui. Que é um font weight de 300, um font size de 10 e um line height de 100. Tá bom? O H1, ele vai receber essas propriedades aqui. Deixa eu pegar aqui o H1. Essas aqui, ó. Ok? A gente já tem o crimson nele. Vou colocar um font weight de 600 pra garantir. Não precisa porque o H1 já tem por padrão, tá? Font weight bold, né? No caso, que é o peso dela como negrito. Um font size de 32 pra garantir um line height de 100. Eu já percebi que esse line height está se repetindo. Se ele se repetir mais uma vez aqui, nesses outros, né? Em todos eles, depois eu vou colocar ele em outro lugar da página. Aliás, já vou colocar. Está repetindo demais. Já vou tirar daqui. E vou colocar lá no body, asterisco. Body, asterisco. Body. Pegue todos os elementos dentro do body. E coloca o mesmo line height. Pra gente ficar mais tranquilo, tá? Muito bem. Agora eu quero dar um espaço aqui entre esse texto e o de cima. Então, o espaço entre esse texto de baixo e de cima é de 12 pixels. Tá bom? Então, margem top de 12 pixels. Ok. Agora o próximo é o P. Pegue P, né? O P ali, ele está como... Deixa eu ver aqui. Isso aqui, ó. 416 pixels, 100%. Outra coisa que eu não preciso me preocupar. Toda tag P tem font size de 16 pixels, tem font range de 400 e line height está em 100 pra todo mundo. Tudo que eu vou precisar nessa tag P é um margem top. Margem top. Eu chuto que seja 12 pixels também, pra ser igual esse. Deixa eu ver. 12 pixels. E também, ele tem uma opacidade aqui, ó. Vem comigo aqui no design. Você está vendo que ele tem esse heading? Eu até que até ver se esse heading também não tem. Esse aqui... Não, esse não tem de cima. Esse aqui, ó. Tem uma opacidade de 67%. Eu posso ver por ali ou posso ver por aqui, ó. Opacity. 0.67. Tá bom? Então, volto pra cá. Isso aqui está nessa caixa também. Opa. Opacity. 0.67. Ou 0.67. Beleza? É... Uma... Outra coisa que eu estou vendo aqui. Tem um traço... O tracejo que existe aqui. Ele é mais... Um pouquinho mais fino. Tá? Um pouquinho mais fino do que o tracejo que existe aqui nos navegadores por padrão. Eu gosto de pegar todos os elementos e colocar aqui... Eu tenho um atalho aqui. WebKit Smoothen. É... Eu gosto de colocar assim, ó. Traço WebKit. Traço Font. Traço Smoothing. Antalyzed. Então, isso vai deixar o traço um pouquinho mais fino para os browsers Chrome, Safari, Edge. E do Moz, né? Tracinho Moz. Tracinho OSX. Tracinho Font. Tracinho Smoothing. Grayscale. Então, para dispositivos de Firefox que funcionam no Mac, no sistema operacional OSX, vai funcionar também esse tracejo fraquinho assim. Mas não é pra todos, tá? Isso aqui chama-se, inclusive, vendor prefix, porque alguns browsers recebem esse prefixo e entendem essa propriedade e aplicam. Não são todos os browsers. Normal. Aceite. É assim que funciona. Agora o botãozinho, pessoal. Esse botãozinho, sendo uma caixinha, ele tem preenchimentos internos. De 8 em cima e 8 embaixo. 16 nas laterais. Tem uma borda. Tem um arredondamento de borda e tem o texto. Então, eu vou começar aqui. O texto é 400, fontesize de 12, lineheight de 16. Vou pegar isso aqui. Esse é o botão que ele está dentro. Dentro do nosso Product Details. Tem um botão. Que vai receber essas opções de fontes. Vai receber agora preenchimento interno, né? Que eu tinha falado, preenchimento de padding. 8 pixels em cima e embaixo. 16 nas laterais. Bordas. Vamos ver as bordas do botão. Chego aqui. Posso pegar as bordas aqui, tá? Vou copiar essas aqui. Fica bem facinho. Então, tem uma borda mais fininha. Do tipo sólida. Com essa cor, que é a cor var text color. Então, eu vou deixar as variáveis. E o arredondamento de borda de 9, 9, 9, 9 pixels. Faz ele ficar dessa forma. Ele tem aqui também um background. Como transparent. Transparente de background. Pronto. Tirei o background. E tem um espaço superior ali de 20. Margin top, né? Que é o espaço de cima. Margin. Top. 20 pixels. Beleza. Então, esse botãozinho aqui. Ou melhor, essa parte lateral. Já está toda feita. Vamos ver se tem algum outro detalhe faltando. Não. Então, é normal também eu perder. Às vezes, né? Não ter noção de alguns detalhes. Mas isso faz parte. E está tudo bem. Esses botões agora aqui de cima. Tá? Que são os botões que estão dentro do... Aqui, ó. Né? Os botões que estão dentro do... Depois dentro do app. Eu gosto de fazer assim. Meio que como vai aparecendo nas páginas, né? Então, app. Depois, product image. Então, aqui, ó. Product image. Product image. Button. Pronto. Então, todos os botões, eles vão receber aqui um background como transparent. Beleza? E um border como zero. Então, eu estou tirando a borda. Show de bola. Ali. Agora, pessoal. Eu sumi aqui nessa linha. Eu fiz os botões sumirem. O que a gente precisa fazer agora é... Quando eu clicar nele, nesse botão aqui. Que, inclusive, eu também vou deixar uma outra coisinha ali. Cursor. Como pointer. Porque daí, quando eu passar o mouse em cima, fica um... Uma mãozinha meio que simulando que eu consigo clicar ali. Então, quando eu clicar ali, pessoal... Ah, e uma coisa que eu faria é diferente nesse layout, tá? Provavelmente, eu não faria o clique só nesse botão aqui. Eu acho que, intuitivamente, é... A pessoa não vai entender que isso aqui é um botão. De cara. Eu faria isso... Né? Na minha construção, eu faria isso com um clique na imagem. Então, eu sugeriria isso, por exemplo, pra pessoa que dizia o layout. Aí, o que eu tô mostrando pra você aqui? Eu tô mostrando pra você aqui... Como que você também tem que pensar sobre as coisas que você tá fazendo. E trazer um pouco da sua experiência. E essa experiência é minha como usuário. Como usuário, eu não tenho a noção de que eu tinha que clicar nesse botão pra ele girar em 360. Eu ia demorar um pouquinho pra descobrir. Mas, como usuário, é normal eu sair clicando numa imagem, por exemplo. Eu ia clicar na imagem. Ou passar o mouse em cima. Eu já começaria com passar o mouse em cima. Então, a pessoa tá passando o mouse em cima. Opa, começou a girar. Ou então, se vier clique, eu deixaria o clique na imagem inteira. Porque daí, se ela tá no celular, ela ia clicar na imagem no celular. E essa imagem ia começar a girar. Então, esse questionamento, eu provavelmente traria para a pessoa que sugeriu, né? Ali, no caso, o Dani. Nesse caso, vamos trazer pra vida real, né? Pô, o Dani fez. Se eu ia chamar a Dani, vem cá. Não é mais intuitivo a pessoa chegar e clicar ali? Essa experiência do usuário não seria mais legal? Nossa, caramba, faz todo sentido. E aí, a gente vai nessa conversa e vai ganhando muita maturidade enquanto a gente tá codando. Então, codar não é só você chegar e pegar e, pô, colocar a sua habilidade técnica ali. Mas também é você pensar sobre tudo que você tá fazendo. Se faz sentido, se dá pra melhorar. Tudo bem? Isso é muito legal. Isso faz a gente crescer pra caramba, tá? Mas, por enquanto, a gente vai manter o que a gente pegou ali como desafio, tá? Então, clicando aqui agora, ele vai disparar uma ação. E a ação vai ser muito simples, tá, pessoal? Aqui no meu HTML, bem aqui, eu quero colocar uma classe, class, é, Animated, tá bom? Quando essa classe Animated existir, o que é que vai acontecer com dois carinhas ali? Então, ó, HTML.Animated, o que vai acontecer com o meu BTN, como é o nome daquele ali? É o BTN 360, e o que vai acontecer quando a classe Animated estiver com o meu BTN, com minha imagem Static, né? Com a minha imagem Static. Eu ainda posso ser bem específico, ó, IMG Static, e o botão eu já coloquei como, como hash BTN, mas super específico, né? O que vai acontecer com eles? O display deles será como None, quando eu tiver a classe, tá vendo? Quando eu tiver a classe, eles sumiram. E agora, o que vai acontecer com os outros que estavam desaparecidos no HTML Animated? O botão BTN, lembra comigo, BTN Close, né? E no HTML Animated, o Image, é, Image Static, eu tô tentando puxar a cabeça pra fazer minha cabeça funcionar, que eu já tô lento, que dói. É, Static e Animated, Animated, pronto. O que eu vou fazer com eles? Eu vou pegar o display deles e colocar como Initial, tá? Initial seria o display inicial deles. Então, olha que legal. Nesse exato momento, é como se eu tivesse clicado no botão, tá bom? Aí eu vou mostrar isso pra você com o F12, eu vou vir na parte de Elements. F12, ferramenta de desenvolvedor, lembra, eu mostro tudo isso, gente, aqui pra vocês, dentro do nosso programa DevLinks, legal? Na Class Animated, que existe aqui, agora eu vou tirar ela daqui, ó. Vou deletar e tirar aqui, ó. Como se eu tivesse tirado o clique. Você percebe que sozinho ele tá funcionando ali, ó. Vou colocar a Class de novo, Class Animated. Então, todas as vezes que essa Class for colocada, ele faz essa ação. Quando ela for tirada, ele fica naquela outra ação. Então, como que eu vou fazer isso? Com o próprio, com o próprio JavaScript, né? Eu acho que eu até começaria assim no Animated, porque daí a pessoa pode clicar aqui, ó. Aqui, ó. Usabilidade, né? Ideia do usuário. Porque se o usuário... Olha só, de novo naquela discussão, tá? A pessoa chegando aqui, ela teria que... Ela demoraria pra entender que ela tinha que clicar aqui pra começar a girar, tá bom? Essa é a minha teoria. Tenho essa teoria. Se ela já abrir a página e já começar assim... Show de bola. Ela entende que ela tem que clicar aqui pra desligar. Pra fechar. Pra fechar. Pelo menos é um X. Um X é muito mais intuitivo. Um X é fechar alguma coisa. Eu vou clicar aqui pra ver o que vai dar. Aí para. Aí ela entende. Opa, e se eu clicar de novo? Ah, legal. Eu vou deixar dessa forma. Aqui, pessoal. No finalzinho, antes do bode, eu vou colocar Script. Pra gente colocar o nosso JavaScript, é bem tranquilo. Eu vou criar uma função. Uma função que vai chamar o nome Toggle. Função. Então, pega aqui no conjunto de chaves e executa um pouquinho de código. O código é o seguinte. Ei, pega o meu documento ali. Então, esse meu documento é toda a minha página aqui, tá bom? É, imagina. Toda essa página visível aqui, tá? No documento, existe um carinha ali dentro chamado Document Element, que é a mesma coisa do HTML, tá? Que é a mesma coisa desse carinha aqui. E aí, ó, na lista de classe dele, ó, Class List, lista de classe dele, você vai fazer a ação de Toggle. Essa ação de Toggle aqui, também é uma função que está dentro da lista de classe do nosso HTML, que está no nosso documento. Então, o que acontece? Aqui eu registrei, eu criei uma regrinha, tá? Criei uma regrinha. Essa regrinha é uma ordem ao computador. Eu falei, ó, pega o documento, lá no HTML, na lista de classe dele, faz uma troca. Troca do quê? Troque o Animated. Significa que se ele tiver, você vai tirar. E se ele não tiver, você vai adicionar. Agora, em que momento que essa função, ou esse conjuntinho de código, tem que executar? Que momento? Quando eu clicar aqui, nesse botão. Então, quando eu clicar no botão, é vindo aqui no botão, e colocando aqui uma opção OnClick. E aqui eu coloco o nome da função, que é Toggle. E abro e fecho as chaves. Abro e fecho os parênteses. Tá bom? Então, quando eu clicar, o que vai acontecer? Parou. Agora, quando eu clicar aqui nesse botão, tem que fazer a mesma ação de novo. Então, é essa ação aqui, ó, de OnClick. Isso é lógica de programação, tá, pessoal? Faz de novo, roda de novo a função. Lembrando que quando ele rodar a função, ele vai entrar aqui no JavaScript, vai observar isso aqui, e vai rodar essa função Toggle, que ela é muito mais complexa lá, a lógica dela lá dentro não me importa muito. Eu só sei que ela faz o seguinte, eu tenho que saber o que ela faz. Ela pega o nome de uma classe, porque tá na lista de classe. Se a classe existir, ela vai tirar. Se a classe não existir, ela vai colocar. Ou seja, isso aqui vai ficar colocando e tirando, colocando e tirando, e a gente vai ver isso aqui com a nossa ferramenta de desenvolvedores, F12. Você vai vir no Elements, você vai ver essa classe. Fica de olho aqui. Vou clicar agora, ó. Sumiu. Vou clicar, apareceu. Cliquei, sumiu. Cliquei, apareceu. E acabou. É isso. É muito simples. Programar uma coisa, cara, é lindo demais, tá? O que a gente vai fazer aqui, né? Primeiro de tudo, estamos quase finalizando. Eu quero mostrar pra você como é que você vai enviar esse link para o seu projeto, que é para o Bora Codar. Porque a gente tem que enviar um link aqui, enviar o desafio para o Bora Codar. Você vai pegar, no meu caso, eu já fiz todas essas configurações, então eu vou fazer uns ajustes aqui e também já fiz isso com o Git. Com o Git, né? Eu já mostrei pra vocês como instalar lá no DevLinks, tá? Então vai lá pra você entender. Git menos V, pra ver se o Git tá instalado aqui. Tá. Então Git add 02. Eu vou colocar o projeto 02 aqui. Toda essa pastinha eu vou adicionar. Git commit menos M add 02, né? Adiciona o projeto 2. Beleza. O projeto 2 foi pra meu Git. Eu só vou fazer um ajuste bem leve aqui, pessoal. Dá uma olhada comigo. Eu vou usar esse HTML só pra ele organizar uma coisa no meu Readme. Deixa eu mostrar pra você primeiro o meu Git lá, tá? É, ghrepoviewweb. Então o que vai acontecer? Você vai ter o seu link. Ok? O seu link. E no meu caso ele vai estar na pastinha 02. Opa, falta eu colocar lá. Git push. Git push ele vai enviar essa modificação que eu fiz aqui na minha máquina local. Ele vai enviar pra esse meu repositório online. Tudo isso explicadinho com o maior carinho do mundo lá no DevLinks. Então, esse 02 é o que eu quero enviar. Então eu quero pegar, ao invés de botar aqui 3 main 02, né? Eu vou pegar isso aqui, né? Deixa eu ver se isso aqui vai. Também que eu nem sei se vai. Eu acho que não. Acho que seria errado esse nome. Mas vamos tentar. Calma aí. Vou clicar dessa... Vou tentar entrar dessa forma aqui. Deixa eu ver se vai entrar. Não, não vai. Beleza. Projeto não encontrado. Então é dessa forma mesmo. Eu vou pegar esse link aqui. Por quê? Porque o meu tá nessa pastinha 02, tá, pessoal? O meu tá nessa pastinha. O seu provavelmente, eu não sei se vai criar um repositório único, se você vai ir acumulando todos aí. Eu estou acumulando todos, pra mim faz sentido. Então eu venho aqui no clique Enviar Desafio. E aqui eu colo aquele link. Enviei a minha resposta. Tá bom? O meu desafio está enviado. Show de bola. É isso, tá? Aí, eu vou arrumar essa visualização aqui. Então cada nova aulinha que eu trouxer aqui pra vocês ao vivo, eu vou dar uma melhoradinha. E essa melhoradinha vai ser o seguinte. Eu vou criar aqui uma tabelinha. Eu vou até usar o próprio HTML, porque ele cria com mais velocidade pra mim. Table, Thead, TR, TH. E aqui vai ser um hash. Aqui vai ser um description. Então você já vai ver isso aqui funcionando, tá? Primeiro, acompanha aqui. Você já vai ver se funcionando. É Date e Unview. Então eu vou ter uma descrição, agora T-Body, dos projetos aqui, tá? TR. Aqui vai ser um TD e aqui vai ser o projeto 01, que ele era um music player. É o nosso primeiro projeto. O date dele foi, acho que foi 11 do 1 de 2023. E o View vai ser, ah, eu acho que vou fazer um link aqui. Ah, ele vai levar pro meu projeto 01. Será que assim ele vai funcionar? Não sei, eu vou descobrir já com vocês. E aqui vai ser um link aqui, ó. Se não funcionar, eu coloco de outra forma. É, isso aqui eu vou copiar pra colocar o número 02. Ou ao invés de description aqui, poderia ser name. Se tiver o description mais pra frente, eu faço o description. Então aqui o name desse é Product Card. Dia 18. Projeto 02. Pronto. Agora eu vou arrancar essa table toda daqui, ó. Copiei tudo daqui e daqui. Sim, eu fiz super rápido. Você pode ter acesso a tudo isso daqui depois lá no Git, tá? Você pode pegar ele. Colei aqui. Eu posso dar uma observada aqui, ó. Como que vai ficar. Tá vendo? Projetos, Rocketseat, bora codar. Aqui eu vou colocar assim. Acesse aos desafios. Clicando aqui, né? Clicando aqui. HTTPS, dois pontos, barra, barra. Dev, bora codar, ponto dev. Acho que aqui o que eu vou arrumar, bora codar. Pronto. Mais pra frente, a gente vai arrumando, tá? Aos poucos a gente vai arrumando. Faltou ali, ficou 0101, aqui 0102. Product Card. Ó, projeto 1, projeto 2, tá? Feito isso daqui. A única coisa que, deixa eu ver. Por que que o estilo tá como se tivesse modificado? Não sei o que que ele mudou aqui. Meu index HTML. Ah, eu acho que ele formatou, né? Formatou as coisas. Então eu posso vir aqui no Git. É isso. Git add. Colocar tudo. Git commit, menos m. Add settings. And update readme. Git push. Pronto, pessoal. Fechou. E daí eu posso olhar aqui. O meu readme ficou um pouquinho melhor. Deixa eu ver se eu clicar aqui o que que vai dar. Pronto. Ele foi pra pasta 1. Perfeito. Se eu clicar aqui. Foi pra pasta 2. Maravilhoso. E a gente se vê no próximo Abração do Maicão. Tchau, tchau. 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 Obrigado.